E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de BNG Drive, galera! E hoje estamos aí nos desafios dos Ford, exatamente os Ford Mustang, quanta a cratera da emudação. Três modelos de Ford diferentes aí, três modelos do Mustang diferentes, né? Um Shelby, um modelo mais novo e um modelo mais antigo. Eu não sei exatamente quais modelos são esses, tá? Não sou bom com esse tipo de carro aqui, mas enfim, né? Se você for, se você sabe quais modelos são esses, deixa aí na descrição, beleza, galera? Vai deixar na descrição. E não se esqueçam, né, antes de assistir o vídeo, deixa aí na descrição qual desses vocês acham que vai chegar mais longe ou se algum deles vai chegar no final do desafio, beleza? Vamos ligar o azulzinho aqui, vamos preparar ele, né? Vamos preparar a ativação aqui, ó. Vamos botar a primeirinha e ativado, foi! Já vamos lá! E, manos, né, não se esqueçam de se inscrever no canal aí pra continuar ajudando o canal a crescer e se desenvolver. Então já vai se inscrevendo, não deixa pra depois, pra não esquecer, galera. Vai se inscrevendo pra gente conseguir ganhar mais inscritos, né? E, galera, importantíssimo que vocês deixem um like no vídeo, tá? Eu tô com falta de engajamento nos vídeos, então eu preciso muito que vocês deixem o dedãozão no like, que o dedão no like ajuda muito, galera. Muito mesmo nos engajamentos. E eu preciso de engajamentos pra continuar gerando conteúdo. Então, galera, não custa nada pra vocês aí, menos de um minutinho, né? Deixa aquele dedão no like agora pra não esquecer, porque tem uns que deixa pra deixar o dedão no like depois e acaba se esquecendo, não é por maldade, né? Porque realmente esquece. Mas, né, não custa nada. Então já deixa aquele dedão no like aí já de primeira, beleza? E, manos, não se esqueçam de acionar o sininho de notificações, galera. Sai vídeo novo de terça a domingo, sendo que tem lives nas terças e nas quintas-feiras à noite. Aqui no canal, às sete horas da noite, beleza? E é vídeo novo. Galera, praticamente a semana inteira. Ai, ai, ai! Já morri. Dançou. É, dançou esse aqui. Bom, eu vou dar duas chances pra cada um, tá? Mais do que duas chances pra cada um aí já é exagero, beleza? Vamos resetar o brinquedo aqui. E vamos lá, peraí. Beleza, tamo de volta com o brinquedo aqui, né? Acelerando ele. Vamos mais na manhã aqui. Eu nem vi esse carro como é que é por dentro, na moral, ué. Ai, opa! Baixa a câmbio aí, acelera, né, velho? Tá, vamos tomar cuidado agora, porque agora eu quero chegar longe com esse carro aqui. Porque, a princípio, ele tá bem bom de curva. Tá grudando muito no asfalto. Nossa, é bonito por dentro, hein? Bem bonito por dentro, na moral. E ele anda bastante. Eu acho que esse carro vai chegar bem longe, hein, galera? Eu acho que vamos chegar a locais que a gente ainda não chegou com esse carro aqui. Isso é bom. Isso não é ruim, não. Isso é bom, na verdade. Opa! Mas também depende do piloto, né? Esse piloto... Ué! Sério que estourou o motor? Caraca, velho. Estourou o motor do carro? Nossa, o carro tava andando super bem. Estourou o motor, galera. Bah, que isso. É, inacreditável. Explodiu o motor do nada, hein. Bom, dei uma nova chance pra esse cara aqui. Vá que, né, tenha sido só um erro trágico. E ele consiga aguentar mais tempo. Vai saber, né? Vamos lá, vamos lá. Metemos uma... Tô dando uma terceira chance, hein. Eu falei que vai dar só duas chances pra cada carro. Mas tô dando uma terceira chance pra esse cara aqui. Vá que ele se aguente, né? Vamos lá. Vambora, carrinho. Dessa vez não me decepciona. Ai, ai, ai. Bom, a princípio... Acho que a gente já até... Não, a gente não passou da onde a gente explodiu o motor, né? Não. A gente não passou da onde explodiu o motor. A gente explodiu o motor foi por aqui, né? É. Explodiu o motor foi por aqui. Dessa vez ele passou, ó. Ele passou da onde a gente já tava indo. Bom, ele tá se mantendo bem acima dos 100 por hora praticamente o tempo todo. Opa, opa, opa. O motor não tá nem aquecendo demais. Então eu não sei porque ele resolveu explodir o motor. Ô, rapaz. Distracionou, é. Vamos manter desse lado da pista que tem uma cratera aqui em algum lugar. Ali na frente, ó. Ali na frente uma cratera, ó. Aí, ó. Passamos. Lembrando que esse carro é puro sangue, tá? Ele não tem controle de tração. Não tem controle de estabilidade. Ele não tem nada. Ele é literalmente o puro sangue e puro sangue, né? Dos Ford. É o carro... Máquina mortífera, praticamente, né? O cara tem que ter muito controle de pedal aqui pra não fazer porcaria com o carro, velho. Nossa senhora, deu um salto ali. Vocês viram isso? Acho que nenhum dos carros que eu já testei aqui saltou ali. É, agora o motor tá superaquecendo. Vou tirar um pouquinho o pé. É porque nós estamos numa velocidade bem boa pra essa pista. É, ele deu uma subida no aquecedor ali. Aquecimento no carro tá começando a marcar. É, peraí, peraí. Que aqui eu sei que é uma traiçoeira. Que eu passei... Aqui eu passei reto, acho que foi com o... Subaru, né? O Subaru passou reto ali. Nossa, a suspensão é boa, hein? A suspensão do carro é boa. Mas sobe rápido também o aquecimento do motor. Aqui eu vou dar um pisão, galera. Porque é o seguinte, aqui é a ponte. Nós temos que ir rápido. Botei até uma quarta. Tamo na manha aqui, que a gente já tá chegando bem longe, na real. Olha só. O carro tá se comportando bem, velho. Não imaginei que a gente foi chegar tão longe com ele. Que já tinha estourado o motor lá naquela lá, né? E agora... Tamo longe com o bichão aqui. Ai, 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 ai. Ai, carter danificado. Vou perder o óleo do carro. Putz. É, o carro não vai mais ir tão longe porque vai perder o óleo. Que nada, rapaziada. Mas tudo bem. Vamos até onde dá. É a última chance desse cara aqui. Vamos ver como é que ele vai se sair no final. Caraca, nós estamos chegando longe de flu, velho. Ai, barilhidade. Que? Falta de óleo no motor criticamente baixo. É. Eu sabia que não ia durar mais ou menos tempo. Já tá perdendo o óleo. É sinal ruim. Tá, mas beleza. Por enquanto tamo conseguindo andar ainda. Cara, nós estamos andando rápido pra caramba, velho. Nós estamos andando o tempo todo acima dos 90 km por hora. Olha só, a água tá bem longe ainda. Esse carro tinha tudo pra vencer a cratera. Eu não sei os outros como é que vai ser, né? Apesar que os outros são modelos mais novos. Mas assim... É... O modelo mais novo normalmente é mais fragilzinho. Demora um pouco mais pra estabilizar o carro. Não gruda tanto no chão. Porque esse carro aqui vem com uns rodão, né, velho. E agora eu não tenho escolha. Já vou ferrar com o carro mesmo. Isso aí. Bora lá. Tamo indo bem. Aqui é uma curva traiçoeira. Eita. Grudou os pneus ali no chão. Isso aí. Nossa. Passei reto. Passei reto. Passei reto. Passei muito reto. Passei muito reto. Não, 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 não. Ah. Fala sério. Ah, a gente tava se saindo super bem, mano. Foi erro do piloto, cara. Barbaridade. Deixa aí nos comentários. O que vocês acharam desse erro trágico? Nossa senhora. Acabou pro carro. Beleza. Vamos fazer a água parar. Receitar a água. Que é uma pena, hein. A gente tava chegando bem longe. Mas eu cometi um erro bem feio. Enfim. É válido, né. Dava sabendo que o piloto... Mosquinha chata. Que o piloto também podia errar. Fazer o quê, né. Vamos preparar o outro carro lá. Bom, mano. Estamos aqui com o Shelby agora, né. Vou dar três chances pra ele também. Vai saber como vai se sair. Ele tem controle de extração, controle de estabilidade. Aí tem tudo, né. Eu vou com o controle ativado, sinceramente. Eu não quero correr com ele desativado. Vamos correr com ele desativado. Ah, se bem que ele vai ter três chances, né. Vamos com ele primeiro desativado. Vamos pegar. Vamos ligar. Primeiro de tudo, vamos ligar ele aqui, né. Nossa senhora. Que barulheira. É o motorzão, velho. Na moral. Olha por dentro que coisa mais linda, galera. Olha isso. Sobe rápido demais o giro, hein. É, esse aqui vai ser complicado de controlar, mas tudo bem. Vamos que vamos, né. A linha aí. Vamos preparar aqui. Ele é manual, né. Ele é manual. Bom, vamos ativar. Ativado. E bora lá. É, ele anda... Nossa, ele anda muito, na real, na terceira. Barbaridade. Agora, será que faz o curva também? Ah, ele faz curva. Faz muita curva, na real. Ele faz muita curva. Bora. Meio acelerador é o suficiente pra esse brinquedo aqui. Nossa, e o barulhão dele é monstro, hein. Nossa, quanta curva esse carro faz, velho. Que isso, é muita curva. Será que a gente já tem o vencedor? Opa, o que é aquilo ali? Aquele aeroforte tá se mexendo. Vocês viram o aeroforte do carro se mexer, galera? Ai, 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 ai. Eita, nós. É, eu acho que o aeroforte não tava se mexendo. Eu acho que o piloto aqui tava capotando mesmo. He, he, he. É, fazer o que, né. Beleza, vamos resetar mais duas chances pra esse carro aqui. Beleza, resetei o carro. Vamos embora. O cara, ele só pega... Ah, não. É que eu tô metendo só metade do pé do acelerador, né. Eu ia dizer que ele só pega 0,2 de pressão, mas não, ele pega mais. Ui, 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 ui. Vambora. Nossa, o cara dá um pisãozinho que o carro sai com tudo, velho. Que doido. Olha aí. Ele pega 0,5 de pressão, pelo que eu vi. Mas na ponte nós vamos ter certeza. Que eu vou chegar na ponte com esse carro certo, velho. É muita porrada esse carro aqui. Olha esse, mantendo 100 por hora ali. Fazendo bastante curva, na real. Nossa. E às vezes ele dá uma grudada com a dianteira. Ai, ai, ai. Achei que eu ia escapar o carro ali já. Cara, é muito forte o carro, velho. O Shelby é forte mesmo, hein. Freia bem, acelera bem. Eita. É imparidade. Bora, tem que compensar o tempo perdido agora. Agora tem que compensar o tempo perdido. Aqui, desse lado, vem pra cá. Porque lá na frente tem um buraco. E eu não tô afim de quebrar o cárter. Aqui, né. Quebrar o cárter, falta de arco no motor. Aí o carro não chega, mas tem que chegar. Aí, vai, 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 vai. Nossa, mas o carro é bom, mano. Bem grudado no asfalto, velho. Lembrando, galera, que quem quiser os mods dos carros, pode me pedir aí nos comentários. Que eu mando pra vocês os links pra baixar direto, tá. Não precisa ficar procurando, nem nada. Que eu mando direto pra vocês aí. Nossa senhora. Nossa, se eu tivesse vindo com dúvida, eu teria saltado a fula ali, velho. Olha aí. Devagar, que aqui é ruim de passar. Aqui é bem ruim de passar. Vamos lá, vamos lá, que eu não quero quebrar o carro. Já quebrei a frente. Ali na pressão. Ali na ponte, nós não sabíamos a pressão desse turbo. Porque por enquanto tá vindo só 0,2. Vai, ó. 0,5 mesmo, galera. Dei um ponta-ataco aqui pra conseguir chegar na curva e fazer, né. Então, o ponta-ataco não engatou a marcha, né. O porta-mala fica o tempo todo querendo abrir, tá ligado. Nossa, esse carro a gente vai chegar no final. Se eu não errar esse carro, a gente chega no final, galera. Aí. Uh, não bati o cárter. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, que tamo indo bem pra caramba, velho. Olha a pontezinha aí de novo. Vamos entrar nela aqui, que é um baita do atalho. Ai. Vamos lá. Isso aí, velho. Nossa senhora, me arrebentei. Por aqui, agora, é aquela parte onde a gente... É, isso aqui mesmo, ó. É ruim de desviar, hein. O carro vem grudado, sentado no chão. É, cara, tamo indo rápido, velho. Tamo indo muito rápido, na moral, velho. Eu não preciso nem baixar a terceira. O carro puxa pra caramba. Esse carro aqui tá fenomenal. E tô com todos os controles desligados, hein. Tô mantendo o controle dele na minha mão, gente. Ai, ai, ai. Bora. Cara, por que que tu não quis engatar a marcha de novo, velho? Agora ele engatou. Ai, deslizei. Vai, recupera. Ai, droga. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Aqui foi onde eu caí com o outro. Bora. Chegamos no posto de gasolina. Hum, interessante. Ai, 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 ai. Vai, vai, vai. A gente passou, 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 passou pelo posto. Bora. Nossa. Aqui a pista deu uma aliviadinha na trepidação, mas... Ainda assim tá a barra pesada. Nossa, a coisa tá subindo bastante comparado com a água. Ih, vai vir uma descida, quer ver só? Ai, ai, ai. Eu tô danificando o câmbio cada vez que eu faço. Azar. Aqui tem uma plaquinha laranja ali. Nossa, passei. É, entortei o carro, na real. O carro ficou torto. Pai, puxando bastante pro lado. Tá puxando bastante pro lado agora. Ih, inacreditável o que esse carro é capaz de fazer, galera. Olha isso. Andamos a 170. Nossa, olha as pedra. Já avisei que vai dar merda isso. Barbaridade. Esse carro tá se sobressaindo muito sobre os outros. O problema é que eu não conheço a pista aqui pra frente. Então eu tô com medo de pisar, galera. Ai, 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 ai. Era isso que eu tava falando. Era aí disso que eu tava falando. Ah, detonei com o carro. Pois é. Bom, falta o último modelo. Vamos nele lá então, né. Resetar ele, porque a água deve ter destruído com ele. E bora, né, galera. Bora correr e ver onde ele chega. Esse aqui tá marcando onde a gente chegou. E, manos, esse aqui me surpreendeu, velho. Ó, vou dizer, faltou pouco, hein. Faltou pouco, olha lá, ó. Quase que a gente chega no topo com o Gishalp. Quase. Galera, não se esqueçam de deixar o likezão aí pra dar aquele apoio e aquela força, hein. Preciso muito disso. Então, ó. Tá, 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 tá. Deixa o dedão no like aí. Vamos lá. Bom, estamos aí com o último Mustang dos desafios. É, já vou desligar todo ele aqui também. Eu não dei três chances pro outro, né. Mas nem preciso, o outro chegou longe demais. É, nem vou dar três chances pro Shelby. Esse aqui, agora vamos ver se a gente chega até lá, pelo menos, né. Vamos ver como é que ele é por dentro, antes de tudo. Opa, desliguei o carro. Eita, peraí, liga. Ah, é que nem o Shelby. Não mudava nada. Borboletinha. Borboletinha? Então ele é automático. Ele é automático. Ô, automático não é esportivo, hein. Ô, rapaz, desliguei de novo. Tá, balança. Tá, balança. Ok. Vamos deixar ele aqui. Cadê? Direita a câmera. Prepara a imundação aqui. E... Opa. Vamos lá. Eita, nós. Deixa eu ir com os farolos desligados. Precisa ver quanto é que eu tô freando, né. É uma boa. Cara, já deu 140 ali, velho. Que isso? Nossa, ele não faz tanta curva quanto os outros, não, hein. E o barulho é mais feio, na moral. O barulho do outro é mais bonito. É, o barulho do outro com certeza é mais bonito. Mas rapaz... É, esse carro aqui não faz curva, não, hein. Esse carro tem problema com curva. Mas beleza. Nossa, a suspensão dele também não é boa, velho. Fala os dois outros lá, que são mais um modelo mais antigo! Será que eu consegui voltar pra pista? Não, voltei pra pista. Hum. Fazer o que, né? É, os outros que são o modelo mais antigo são melhores de curva. Esse aqui não foi tão bom assim, não. Vamos resetar ele. É, galera. Esse aqui tem que cuidar muito a suspensão. Olha só como o carro quica, velho. O carro quica pra caramba. E aqui é muito ondulado. É a última tentativa com esse cara aqui. Mas agora eu vou tentar cuidar mais da suspensão. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu vou ter que cuidar muito mais da suspensão desse carro do que eu cuidei dos outros. Porque qualquer coisa ele sai. A suspensão dele é muito macia, eu acho. Mas pelo menos a aceleração dele é muito mais rápida que a dos outros, né. Então ele compensa. E a gente mantém uma velocidade muito mais alta que os outros. E alguns trechos, pelo menos, né. Porque em outros a gente fica muito mais baixo. Aqui tem um pé agarratão que isso aqui desliza um pouco. Agora vai. Calma lá. Isso aí, isso aí. A gente tem que tomar muito cuidado pra não quebrar o cárter do carro. Tá, vamos lá. Vou ter que chegar pelo menos na ponte, né, mano. Por favor. Opa. Virei pro lado errado ali. Na hora é errado ainda por cima. Aí, vamos lá. Tá, de boa, de boa. Vira aí. Ó, aqui ele quicou, ó. Ai, ele quicou bastante. Mas eu consegui retornar o carro pra pista, hein. As pessoas são muito duras, galera. Muito duras. Ou muito macia, eu nem sei dizer. Fica difícil de controlar o carro. Na pista tem muita falha. Botando o D aqui. Ai, já quebrei a frente. Amassei, pelo menos, né. Botando o S de novo e vambora. Cada troca de caminhão é um pipoco, hein. E dos bonitos. Agora eu dei o pé no freio também. Vamos lá. Nossa. Ai, ai, ai. Não sei o que eu bati embaixo. Mas bati em alguma coisa. Ai, paridade. Agora a batida foi... Foi meia punk. Cara, tô assim, ó. Me concentrando o máximo possível, tá. Por isso que eu não tô falando tanto. Nossa senhora. Ele bateu embaixo na pista. Ai. Ai, ai, ai. A suspensão dele é muito ruim. Ela não aguenta essas coisas aqui. Eu tô... Realmente eu tô com medo de começar a saltitar com o carro e me perder. Essa suspensão não tá ajudando. Aqui... Aqui eu tenho que sentar o pé no freio. Não, não era aqui. Nossa. Peguei um buraquinho ali que fez ele saltitar muito. Bora, bora, bora. A água ainda tá longe. Ai, faz a curva, cara. Aqui foi um dos lugares onde eu passei reto, será? Não sei. Não, foi aqui, ó. O azul tá aqui embaixo. Ai, ai, ai. Nossa. Não quis virar nada ali. Ó, chegamos no posto. Será que esse carro chega no final, galera? Apesar dele ser bem ruim. Será? Nossa senhora, mano. Eu quero alterar o controle de tração dele aqui. Mas eu não tô conseguindo nem tempo. Ai, eu aterei. Ai, ele ficou mais molenga. A suspensão. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ah, aqui é a parte das pedras. Ou seja, a gente tá chegando aonde outro... Ai. A gente tá chegando aonde outro tá. Nossa, peguei água ali. Agora pegamos terra. Ai, ai, ai. Cuidado. Ai. Me manter na faixa aqui. Nossa, passei, hein. Caraca, mano. Estamos tensos. Olha o outro aí, ó. Passamos, 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 passamos. Será que esse cara vai chegar no final? Ai, agora lascou. Peraí, bota no D. O carro não faz curva. Vai, vai, vai. Que isso, irmão. Nossa, eu não tava esperando pra um troço desse. Ai, atolamos. É sério? Vem, vem pra frente. Vem pra frente. Vai pra frente, cara. Ai, arranquei a frente. Vai, vai, vai. Tá, e atolamos de novo. Putz, e água vai encostar. Ai. Vamos. Ah, eu não sabia que ia ter uma parte dessas, cara. Aí, ali. Ali. Vai. Vamos. 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 Ah, e a água tá vindo. A água tá vindo. Ah. Não acredito que eu vou perder por causa disso aqui, caramba. Ah, e a água encostou. Ah, não creio nisso. Caraca, tinha uma parte que era toleiro aí. É. É. Bom, é isso aí, manos. Vermelho. É. O Ford Mustang mais novo foi o que chegou mais longe nas três tentativas. Mano, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam, né? Deixa o like. Se vocês têm notificações, se inscrevam no canal. Valeu e até o próximo. Tchau. Mua...